Olá Brasil, lá você aí de casa! Finalmente estou com um cenário novo! Se você não viu quando eu mostrei o cenário novo, quando eu tava montando, é porque você ainda não me segue no Instagram. Meu Instagram é carolmoreira3, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês me seguirem lá, pra vocês não perderem esse tipo de coisa que eu mostro só lá no Instagram. E hoje eu vou dar minha avaliação, falar um pouco do que eu achei da quarta temporada de Black Mirror. Lembrando que esse vídeo não tem spoilers, mas eu vou falar um pouco sobre a tecnologia de cada episódio e a tecnologia geral da temporada. E também falar um pouco de cada questão abordada, cada tema humano que é abordado em cada episódio. Eu vou fugir ao máximo dos spoilers, mas se você não quer saber nada, esse vídeo não é pra você. Eu vou começar comentando um episódio de cada vez, porque não tem como falar da temporada como um todo sem a gente focar em cada um primeiro. O primeiro dessa temporada foi o USS Callister, que é o episódio que faz uma certa homenagem à Star Trek, que eu amo de paixão. Esse episódio fala de duas coisas interessantes, que é um game super imersivo e também de você colocar a consciência digital de uma pessoa em outro lugar. Nesse episódio rola uma cópia de consciência digital. O que eu não entendi muito bem é que nesse episódio eles fazem isso com um DNA. Então ele pega um DNA da pessoa e esse DNA tem as memórias e as coisas que ela viveu no dia. Eu achei isso um pouco... Ah, é isso mesmo? Não entendi muito bem, mas beleza, né? Até porque nas outras temporadas e nessa temporada mesmo, eles fazem o negócio de pegar a consciência com uma maquininha, né? Com um aparelho que coloca aqui na cabeça. Então achei um pouco estranho essa coisa do DNA, mas beleza. Essa é uma tecnologia que vai voltar aí ao longo da temporada e que também lembra um pouco tecnologias já usadas, como eu disse, em San Junipero, White Christmas, The Entire History of You. E a parte humana desse episódio, que a gente tem que lembrar que Black Mirror fala de tecnologias, né? E a tela negra do nome Black Mirror vem das tecnologias que a gente usa, né? Do celular, do computador, que fica tudo com aquela tela preta. Apesar disso, Black Mirror fala muito mais de como os humanos reagem à evolução da tecnologia. De como a gente lida ou lidaria com aquelas coisas, né? Em muitos momentos, Black Mirror é pessimista, mas aqui nessa temporada eu acho que ele deixa algumas coisas mais abertas, assim. Esse episódio fala muito sobre a fuga da realidade, sobre o que a gente faz quando a gente tá sozinho ou quando não tem ninguém observando a gente, né? Será que a gente é 100% bom? Ou será que a gente se aproveita desse momento que ninguém tá vendo pra fazer coisas que a gente realmente quer fazer? Esse episódio fala também, de certa forma, de um abuso que vai voltar também ao longo dessa temporada. E eu gostei muito desse episódio, ao contrário de algumas pessoas que eu vi aí comentando, porque ele é um episódio muito completo. Ele é um episódio que, ao longo dele inteiro, você tem boas reviravoltas, bons pontos de virada, e você vai descobrindo mais sobre aqueles personagens e você fica torcendo também pra uma coisa acontecer. Então eu acho que é um episódio que realmente entretém, que deixa você ali ligado. E também ele tem alguns momentos bem engraçados pra equilibrar com o drama, com a tensão que ele traz. Então eu achei ele um episódio bem redondo, sabe? Uma boa história, boa reviravoltas, bons alírios cômicos. E como sempre também, Black Mirror sempre traz ótimos atores. Eu adorei a fotografia desse episódio, a direção de arte tá incrível. Eu amo Star Trek, então foi muito legal ver as referências que eles usaram de Star Trek. Esse personagem que é meio parecido, que ele quer ser parecido com o Kirk. Todos os figurinos, e as questões também que são abordadas dentro daquele mundo, tem muito a ver com o que Star Trek fazia. Então eu gostei muito desse episódio como um todo, porque eu achei ele bem completo, como eu disse. O episódio 2 é o Arcangel, dirigido pela Jodie Foster. Eu achei um episódio ok, eu não acho que é um dos melhores dessa temporada. Apesar do tema ser muito relevante, né? Aqui a gente tem uma tecnologia que trata de colocar também uma coisa na memória, aquela coisa que sempre volta, né? Ao longo de Black Mirror. De você ativar a consciência, de você conseguir ver a consciência da pessoa. Só que, por exemplo, em The Entire History of You, você mesmo arquiva suas memórias, você pode mostrar pra alguém se você quiser. Nesse caso, suas memórias estão sendo vistas ao vivo pela sua mãe. Dentro dessa tecnologia, tem uma coisa que eu achei muito interessante, que tem a ver um pouco com o episódio White Christmas, que em White Christmas você consegue bloquear pessoas. Aqui você consegue bloquear coisas negativas, ou coisas que podem te deixar assustado, enfim. E isso é muito bizarro, porque na parte humana do episódio, a gente vai descobrindo que as coisas ruins da vida também fazem parte da gente. Então é importante a gente vivenciar e ver as coisas como elas são, o mundo como ele é. Porque se a gente não vê isso, a gente tem isso bloqueado, e isso causa outras consequências. Outra coisa interessante que a gente tem aqui é esse lance meio Big Brother, né? De você não só ver o que o outro tá fazendo, mas você ter um pouco de controle nesse caso. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham sobre essa questão. Que se você pudesse ver a vida ao vivo de alguém, o que ela tá vivendo naquele momento, você veria? E daí eu pensei, nossa, eu acho que eu não sei se eu ia querer ver isso, né? E na hora que eu pensei isso, eu lembrei do Snapchat e do Insta Stories. Que é basicamente, a gente vê o que o outro tá vivendo quase que ao vivo, né? Ali na hora que a pessoa posta. E também, quando a gente não tá vendo realmente ao vivo, né? Porque tem as lives e tal. Então, eu me peguei com essa coisa assim, nossa, eu não veria, mas eu vejo os Stories das pessoas. E aí? Outra coisa importante que esse episódio aborda, como no primeiro, é uma relação de abuso, né? No primeiro, a gente tem um chefe, que é completamente abusivo e babaca. E aqui, a gente tem uma mãe, que é super protetora, e acaba sendo abusiva nessa relação. De tanto querer proteger a filha dela, ela acaba fazendo umas coisas aí controversas. E eu achei esse episódio ok, não pelos temas que ele aborda, nem nada, mas eu achei que ele tem um ritmo lento, e que como eu disse no primeiro, ele não traz grandes reviravoltas, ou grandes coisas que vão te motivando a continuar a assistir. Então, ele vai bem devagar, assim, e parece que não tem muita coisa relevante acontecendo, o que me incomodou um pouco. E na verdade, o que mais me incomodou pra dar um ok, assim, pra ele, é que ele é um episódio muito previsível. Assim que você entende a premissa ali, do que ele tá falando no primeiro ato, você já entende pra onde ele vai, e ele não surpreende. O episódio 3 foi o Crocodile, né, que aliás, eu quero saber aqui nos comentários de quem já viu, por que que você acha que o episódio chama assim. Eu não vou discutir muito isso agora, pra não dar spoiler, mas a gente pode discutir nos comentários. Esse episódio eu gostei bastante, eu acho a tecnologia que ele traz também muito interessante, dessa coisa da gente poder resgatar memórias, e outra pessoa poder ver suas memórias. Também aquela coisa, The Entire History of You, e também um pouco a ver com esse episódio anterior. O que eu achei um pouco estranho desse episódio, é que aquela tecnologia daquela TVzinha bizarra, não combina muito com a coisa futurista, o momento futurista que a gente tem ali, e também com toda Black Mirror, parece que aquela TV não se encaixa. Eu imagino que se esse dia chegar, ou se acontecer algo parecido, a gente não vai mais usar uma TV de tubo, sabe? Então eu achei aquilo um pouco estranho, se alguém souber por que que eles usaram daquele jeito, coloca aí nos comentários. E a parte humana desse episódio, eu acho que tem duas coisas aí. A primeira é com relação à memória mesmo, assim, se alguém pudesse ver nossas memórias, ou se você pudesse ver as memórias dos outros, você veria? E quais as consequências disso? E outra coisa com relação à memória que esse episódio aborda, é que às vezes a gente lembra as coisas do nosso jeito, com a nossa interpretação, e nem sempre o que a gente lembra é o que aconteceu. E isso é uma parada muito, muito interessante. Com certeza devem ter vários estudos a respeito disso. Outra questão humana aqui, é até onde a gente vai pra esconder uma mentira, né? Até onde a gente iria pra apagar uma treta, sei lá. E eu gosto desse episódio, porque a personagem principal vai crescendo muito. E crescendo não significa sempre pro lado bom, tá? Mas ela muda bastante ao longo do episódio, ela vai de um extremo ao outro. Algumas pessoas podem ter achado isso um pouco exagerado, e talvez até seja, que ela mudou completamente, né? Em pouco tempo. Mas eu achei muito interessante acompanhar essa jornada, de até onde você vai pra esconder essa coisa, sabe? E eu gostei desse episódio também, porque ele fala muito mais sobre a pessoa do que sobre a tecnologia. A tecnologia tá ali só rodeando, e isso me lembra muito o Black Mirror do começo, sabe? A tecnologia não é tão importante nesse episódio, e sim como a gente tá reagindo a ela. Outra coisa interessante desse episódio é que são duas histórias alternadas, e aí uma hora elas se juntam, que eu acho que deu uma quebrada, sabe? Deu um ritmo pra história. Aí temos o Hang the DJ, que é o amor na era virtual, né? Na era digital, como que a gente vive isso. E eu acho que esse talvez seja o episódio mais fofútil dessa temporada, o episódio mais good vibes. Apesar dele conter muita ironia e muita crítica, assim, eu acho que ele fala dessa coisa do amor, como a gente vive hoje. Ele, pra mim, é o San Junipero da nova temporada. A tecnologia é um aplicativo que você usa pra encontrar o par perfeito pra sua vida, aquela pessoa que vai combinar 100% ou quase 100% com você. Só que pra isso, você tem que ir em vários encontros com várias pessoas, e você tem que ficar com elas, mesmo elas não sendo o par ideal pra você. Então aqui eu acho que a gente já tem uma crítica a relacionamentos superficiais, a como a gente vive essa época aí do Tinder e de aplicativos, você tem um relacionamento que acontece muito rápido, você encontra no aplicativo e pronto. E outra coisa interessante aqui, é que você pode visualizar quanto tempo você vai passar com aquela pessoa, seja 12 horas, seja 2 anos. E uma questão que eu fiquei pensando, se você pudesse saber quanto tempo você vai passar com a pessoa que você tá agora, você saberia? Isso seria muito ruim, ao mesmo tempo que poderia te livrar de alguns problemas, talvez, mas aí você não ia ver todos os lados e as experiências da vida, como fala no episódio do Archangel. Se você não vê o lado ruim da vida, você fica privado de muita coisa, e isso muda muito as suas experiências e quem você é. Ao mesmo tempo que esse episódio também fala um pouco dessa coisa de viver o presente, que eu até falei na crítica de Call Me By Your Name, quem ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards. Que é muito isso, assim, se você sabe que você só tem 12 horas com aquela pessoa, você vai ficar triste e ficar tipo, ah, então nem vamos se beijar, nem vamos fazer nada, porque a gente já vai acabar mesmo. Ou você pode pegar essas 12 horas e curtir intensamente, sabe? E outra coisa que eu fiquei pensando, assim, ao longo desse episódio, sem dar spoilers, é que será que existe um par perfeito? Será que existe a pessoa perfeita pra você, que vai ficar com você pra sempre? E por mais que você fique com alguém pra sempre, será que ele era a pessoa perfeita? Que é um match 100% ou 98, não sei quanto por cento pra você? Será que às vezes essa busca desenfreada pela pessoa perfeita também não tá errado? E a gente só tenha que curtir o relacionamento que a gente tem com cada pessoa, mesmo que eles não sejam perfeitos? E isso me deixou pensando, coloque aí nos comentários, se vocês pudessem achar a pessoa perfeita, sei lá, 100% perfeita pra você, num aplicativo tipo agora, você abriria esse aplicativo? Você iria querer encontrar a pessoa perfeita agora, e casar e ficar com ela pra sempre? Ou será que também faz parte da vida essas experiências, a gente testar, e a gente como fala no episódio, de ficar com alguém que vai dar errado, mas isso vai servir de aprendizado pra alguém que eu vou dar certo depois? E eu queria saber também, se vocês acharam que o final desse episódio foi feliz, ou ele foi mais melancólico assim, ou meio triste até? O episódio 5 é o Metalhead, que eu acho que muita gente não gostou, porque ele tem um ritmo um pouco mais lento, e ele tem poucas falas, ele não é também um dos meus favoritos da temporada, mas eu acho um bom episódio, principalmente pela direção e pelo estilo, ele é muito estiloso, até por ele ser preto e branco, e ter alto contraste, e você ver os enquadramentos em preto e branco, sabe? O cabelo dela, assim, eu acho que é um episódio muito bonito visualmente. A tecnologia que a gente tem aqui é um cachorro, que até tem na vida real, um cachorro robótico, aí que você chuta e ele não cai, é um robô cachorro, que basicamente foi feito pra exterminar seres humanos, e a questão humana interessante aqui, é na busca por aquela única coisa humana, que restou num mundo que não tem mais nada, num apocalipse, né? Ele é um episódio que também tem pouco contexto do mundo, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe quem são aquelas pessoas, então eu acho que isso pode ser um pouco difícil, pra gente acompanhar com tanta intensidade, o episódio, né? Tipo, a gente não sabe quem são, a gente não tá muito inserido naquele universo, por isso que talvez, associado ao ritmo um pouco mais lento, muita gente possa não ter gostado tanto. E o último episódio, o Black Museum, que é recheado de easter eggs, e que de certa forma comprova que a gente tá vivendo todos os episódios do Black Mirror no mesmo universo. É interessante que aqui eles gastam três histórias em um episódio só, que me lembra um pouco o episódio White Christmas também, que tinham várias mini histórias, e no final elas se uniam. Aqui a gente tem algumas tecnologias que são associadas, a primeira tecnologia é sobre aquele médico que consegue sentir a dor dos seus pacientes. Nessa busca aí de novas tecnologias, eles descobriram um jeito que você pode colocar uma toca e sentir o que outra pessoa tá sentindo, e aí o médico faz isso pra poder diagnosticar melhor os seus pacientes. Em outro momento, a gente volta com o tema da consciência digital, com a consciência digital ser transferida pra algum lugar. inclusive uma personagem questiona se a consciência não seria a alma da pessoa, né? Eu achei bem interessante isso também, esse tema que traz, que é dizer que a minha alma é o que eu penso, ou é o que eu sinto, enfim, ela trouxe uma questão que eu acho interessante da gente pensar, e quem quiser refletir nos comentários também tá super bem-vindo. E aí num terceiro momento, unem essas duas tecnologias, que eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas eu acho que aqui a gente tem vários temas humanos interessantes. O primeiro é essa busca desenfreada pelo prazer, e a gente também tem essa questão da consciência e tal, de, será que quando a gente vai morrer, não é melhor a gente morrer logo, em vez de pegar a consciência e querer viver pra sempre? E a gente também tem um personagem que tá ligando todas as histórias, e é aquela coisa também abusiva de novo, né? Que ele, de alguma forma, quer o poder, e ele acaba sendo abusivo com muita gente, e com as consciências dessas pessoas também. Que aí fica essa questão, a consciência é a pessoa, a consciência é a alma da pessoa, o que que é a consciência digital nesse caso, né? Bom, dito isso, eu queria dar uma geral sobre a temporada. Eu vi muita gente falando que essa foi a pior temporada e tal, mas eu acho que tem duas questões aí. A primeira é a expectativa, que eu acho que as pessoas estavam com uma expectativa gigantesca de explodir a cabeça a cada segundo de cada episódio. E Black Mirror nunca foi sobre isso. Eu acho que Black Mirror, como eu disse na crítica da temporada passada, ela geralmente tem primeiro atos um pouco mais longos, ela te apresenta o contexto, te apresenta o universo, pra depois ir brincando com o que poderia acontecer com aquilo. E geralmente no final que tem a coisa de explodir a sua cabeça. Eu acho que aqui nessa temporada, o Charlie Brooker já tinha explorado muita coisa, ele já tinha apresentado muitos universos, e o universo geral, né, de Black Mirror. Então aqui eu acredito que ele aproveitou pra explorar mais gêneros diferentes, como a gente vê em Metalhead, Callister, Hang the DJ, esse do médico, por exemplo, é uma coisa mais de terror até, enfim, ele vai explorando vários gêneros. E aqui ele não sente mais a necessidade de ficar dando contexto, um longo primeiro ato, que nem ele fazia nas outras temporadas. Como a gente já entendeu do que se trata, ele vai um pouco mais rápido ao ponto, e ele tá explorando tipos de narrativa e gêneros diferentes. E outra coisa que quem tá falando aí, que é essa pior temporada, não sei o que, eu acho que essas pessoas não estão lembrando, como são as outras temporadas de Black Mirror. Lembrando que a primeira temporada eram três episódios, que pra mim são dois muito bons e outro ok. Na segunda temporada também, dois episódios muito bons e outros bons e ok. Na terceira temporada a gente já teve seis episódios, e se você se lembrar, desses seis, três que são os mais aclamados e mais relembrados de todos. E aqui eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, eu acho que a gente tem uns três ou dois episódios muito aclamados e muito falados entre o pessoal, e os outros episódios são bons. Então eu acho que essa temporada manteve o nível de Black Mirror, sim, se aprofundando em alguns temas que eles já tinham abordado anteriormente. E eu gosto muito também dessa coisa muito Black Mirror, que a gente tem de cada um sentir o episódio de forma diferente. e eu acho isso muito legal, que cada um sente de um jeito. Por exemplo, The Entire History of You foi um episódio que me pegou muito, eu fiquei muito abalada com aquele episódio, porque eu tenho a memória péssima. Então você pensar que eu poderia ter um negócio pra poder ver a minha memória e eu ia lembrar das coisas, sabe? E aí depois você vê o que isso poderia gerar na nossa vida. Então eu acho muito legal ver como cada episódio toca as pessoas de forma diferente, por isso que eu quero ver a lista de vocês aí embaixo, com justificativa aí pro primeiro e pro último, quem sabe? São dois temas principais, assim, que eu senti nessa temporada, que é a fuga da realidade, e a fuga da realidade pode, às vezes, causar em morte, como alguns episódios, né? As pessoas têm que morrer ou preferem morrer pra não ter que viver aquela situação horrível. E o segundo tema é essa coisa de realidade simulada barra consciência digital, que é você estar de forma consciente em um lugar digital, em uma realidade alternativa, mas ao mesmo tempo é a sua consciência, é quem você é. E outra coisa que eu recomendo pra quem não assistiu ou quem quer assistir novamente é prestar atenção nas músicas, nas letras das músicas que tocam, porque às vezes elas são um prenúncio de alguma coisa ou às vezes elas estão comentando algo que já aconteceu nesse episódio. Então presta atenção que é bem legal. Então aqui vai a minha lista em ordem de preferência dos episódios, com base nos argumentos que eu dei anteriormente. Em sexto lugar, Archangel. Em quinto lugar, Metalhead. Em quarto, Hang the DJ. Em terceiro, Crocodile. Em segundo, Black Museum. E em primeiro, USS Callister como boa track. Então é isso, gente. Não esquece de me seguir lá no Instagram pra você não perder as novidades que eu vou postando. Se inscreve no canal se você não é inscrito e até a próxima. Tchau.